Mas está se lindicando ao vítima espantosa? Acha que ele vai mudar de óculos? Eu não sei. Ele terá que continuar a observação. Fisicamente, ele está quase curado, mas mentalmente, dá sinais de instabilidade. As ondas cerebrais apresentam uma flutuação anormal, o que indica um sério dano psicológico. Doutor Nguyen Nguyen, suas pesquisas tecnológicas no campo da robótica fizeram bem diretor da de visão científica da FDF quando tinha pouco mais de 20 anos. Depois foi parar na lista de procurados da Federação por experiências com tecnologia DX2 não autorizada e, por coincidência, durante a análise das peças de Scarlett, encontramos o que parece ser um indício de tecnologia DX2. Não é coincidência. Ao mesmo tempo em que o Enquanto desapareceu há 20 anos, o infame Dr. Shen iniciou as suas atividades no submundo robô. Será mesmo que o Dr. Shen, que todos nós conhecemos por seus robôs de combate, roubou o coração do general? Sabe o que ele poderia conseguir com essa tecnologia? Um gênio como o Shen, aliado ao poder militar, o general. A perspectiva é a pior possível. Ali! Ai, 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 ai! Que bom que eu te encontrei! Você precisa me ajudar! Lotton, onde você estava? Você tem que me esconder aqui, por favor! Estão atrás de mim! E nem um, nem dois, são três! O que está falando? Entraram na enfermaria pra prestar atendimento, só que o chapéu do enfermeiro caiu, sabe? Aquele chapéuzinho de enfermeiro, e eles disseram que era um enfermeiro, só que o mais alto não era enfermeiro. Só se ele fosse médico, porque enfermeiro ele não era. Mas isso não vem ao caso, eu quero que você me esconda! Me desculpe, mas... Eu quero que você me escondia aqui, mas eu te encontrei.